Olá, turma do CDA, bom dia! Sejam muitíssimo bem-vindos a mais uma leitura aqui no canal. E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Eu espero de verdade que sim. Preparei um cenário todo amarelo, com muita energia de Oxum, claro, trouxe o baralho dela para a gente começar mais uma leitura bem especial, com bastante energia dos girassóis, trouxe também o nosso mantra, a nossa energia, ser feliz ou ter razão. Eu espero que isso vire também parte da vida de vocês, porque a minha vida se transformou demais quando eu entendi que não valia a pena a gente correr atrás de sempre ter razão nas nossas questões. Não que a gente tenha que abaixar a cabeça e falar amém para as questões dos outros, não é isso, mas que realmente mudou bastante os meus conceitos, né? Quando eu parei de entrar na briga e achar que eu tinha que sair da mesa, vamos dizer assim, quando eu mostrasse o meu ponto de vista e saísse dali convencida de que a minha palavra tinha sido afinal, porque afinal de contas o meu ponto de vista era o melhor, eu é que estava certa naquela questão. E aí, hoje eu entendo que eu posso continuar certa e sair da mesa tendo a certeza de que, bom, eu continuo com o meu ponto de vista e ainda assim eu não preciso batalhar até o fim por ele, né? Eu continuo feliz sem precisar sair dali com o fígado desgastado, depois de horas tentando convencer outra pessoa que não vai sair da mesa convencida de que ela está errada, né? Mas vamos lá, então, vamos ver o que Oxum traz para a gente, então. Vocês vão poder se conectar com os dois girassóis, mas cada um à sua maneira, né? Esse girassol de biscoi aqui, se vocês entenderem que ele hoje traz mais a energia daquilo que vocês buscam e a gente vai entender qual é a mensagem que Oxum quer trazer para vocês. Então, é girassol de número 1 nesse formato ou girassol de tecido para quem se conectar mais com ele. Lembrando que os girassóis estão sendo voltados, sempre voltados para o sol, buscando a energia vital do sol e nos dias nublados eles se voltam uns para os outros, buscando a energia, né, dos outros companheiros. E essa é a nossa proposta do canal, sempre. Então, que vocês busquem aqui hoje a energia que vocês precisam, né, a resposta que Oxum pode trazer para vocês hoje, tá bom? É o que eu espero e que ela possa trazer, então, esse recado para vocês. Foquem, então, naquilo que vocês gostariam, a mensagem que vocês gostariam que ela trouxesse para vocês no dia de hoje e tomara Deus que ela faça isso. Acho que já temos aqui um bom número de cartas. Se ela precisar de falar mais com vocês aqui, ela fala. Vamos lá. Vocês já concentraram aqui qual dos girassóis vocês gostariam de que trouxesse algum recado? Se não, pensem mais um pouquinho, reflitam, pausem o vídeo. A princípio, eu estou pensando só na energia dela. Se eles me intuírem aqui que precisa de algum complemento, tá bom? De algum outro baralho, eu trago para vocês. Combinado? Vou afastar o girassol de número 2 e a gente depois vê, então, o que que traz aqui para vocês. Vamos ver o primeiro girassolzinho aqui. Qual é o recado que Oxum traz para vocês. Vamos lá. Ih, parece que está estourando a imagem aqui. Peraí. Nossa, mãe de Deus. Carta do poder. Da proteção. Carta das escolhas. Carta da flecha. Carta da espada. Carta do veneno. Gestação. Água doce. O pente. E a carta da mulher. Tá dando para ver? Dá. Me dê um minutinho aí só para eu entender a dinâmica aqui das cartas. Qual é o recado que quer passar aqui. E eu já venho para trazer para vocês aqui alguma coisa. Vamos ver aqui. É interessante que, por incrível que pareça, eu estou vendo a historinha desenrolar assim, ó. E eu vou começar a ler daqui. É interessante mesmo. Ela é como se ela estivesse vindo contando assim, ó. Bom, o que eu percebo? A carta da mulher aqui, eu vejo vocês, tá? Se vocês são as meninas que estão me assistindo aqui. Depois vocês podem inverter o personagem. Eu vejo o feminino que existe em cada uma de nós aqui, né? E a pergunta que Oxum faz para vocês nesse momento é como é que vocês estão? Será que vocês estão se acolhendo nesse momento? Será que vocês não estão aí com alguma ferida aberta? Será que vocês estão se reprimindo muito nesse momento? Será que vocês se amam muito? Ou vocês estão renegando alguma parte de vocês nesse momento? Então, a carta, né, nesse momento, pede que vocês não sejam tão rígidas com vocês mesmos, né? Porque tem hora que a gente... Tudo bem, a gente não é obrigada a gostar de todas as partes que a gente tem, né? Às vezes a gente se acha... Não estou falando só de parte física, não, tá, gente? É claro que a gente não gosta de tudo que a gente tem. Tipo, ah, eu não gosto muito do meu corpo, né? Eu tenho alguma resistência com... Estou falando só a parte física em termos de estética, tá certo? Mas até de comportamento, de aceitação. Ah, eu sou muito rigorosa, eu sou muito crítica com relação ao meu comportamento. Eu sou muito perfeccionista. A gente tem que trabalhar essas questões. E Oxum pede que você olhe um pouco mais pra dentro e enxergue quão boa você é em muitos outros aspectos. Quão amorosa você deve ser com você mesma nesse momento. Porque essa rigidez com que você tem se tratado está fazendo mal pra sua vida. A sua criança interior está sofrida com isso, tá? E você às vezes é tão... Tá faltando a palavra aqui. Você aceita tanto o que o outro faz com você, né? Você aceita tanto os defeitos do outro e com você você é tão rigorosa. Você está sendo tão ríspida com você mesmo, se cobrando tanto. E com o outro você arreganha as pernas, aceita tudo que o outro faz. E não seja assim não, né? Oxum está pedindo que você se aceite mais, seja mais carinhosa com você mesmo, né? O pente, como eu sempre falo, é um instrumento que a gente usa pra organizar as nossas ideias, o nosso cabelo. Então, está pedindo, olha, tem alguma coisa aí na sua vida que não está andando bem não, tá? Você está precisando organizar melhor as suas ideias aí, as suas questões. Você está com alguma coisa desalinhada na sua vida nesse momento. Então, está pedindo simbolicamente pra você passar o pente aí na sua cabeça. Oxum diz que tem alguma coisa que não está andando bem e que você está fazendo vista grossa. Você vai saber do que se trata aqui. Pra gente não vem detalhadamente. Cada caso é um caso aqui. Mas ela está dizendo que você sabe. E que se você não sabe, está na hora então de você trabalhar um pouquinho a sua intuição, olhar de novo pra dentro, né? E ver o que ainda está confuso aí, que os seus pensamentos estão embaraçados. Porque agora é um bom momento pra você limpar a sua mente. Pra você criar uma estrutura de realização, de organização. Pode ser até mesmo o fato de você estar sendo rigorosa demais com você mesmo, sabe? E você organizar algumas questões. Por quê? A carta da gestação aqui, ó. Está dizendo o quê? A gente está vendo uma mulher, né? Com o estágio já bem avançado de uma gravidez. E a gente sabe que pra tudo na vida tem um tempo certo. Se essa criança sair da barriga antes da hora, pra todas vocês que são, já foram mães, né? E até mesmo aquelas que nunca gestaram. Mas que na família com certeza tem uma irmã, uma cunhada, uma grande amiga que já foi mãe. Vocês sabem que uma criança leva nove meses, em média, pra gerar um filho, né? Eu falo em média porque tem os apressadinhos que vêm de sete meses. Meu irmão pulou de oito fora, teve que ficar numa incubadora. E aí, os órgãos não estão todos prontos. E o que que acontece? A criança precisa ficar um tempo mais pra amadurecer os órgãos, né? Pra coisa fluir. Então, é como se o Oxum te dissesse nesse momento. Olha, tem um determinado projeto seu que não está pronto, tá? A coisa tá confusa e você não, não tá pronto, tá? E tem, precisa de um amadurecimento mesmo. Então, não adianta você precipitar alguma coisa porque ainda não tá na hora. Vai chegar a hora, você aguarda, porque você vai saber a hora certa. Muito provavelmente, talvez ela, ou até mesmo uma outra entidade, uma outra divindade em quem você acredite, vai te alertar pro momento certo de você dar a luz aí a esse projeto, tá? Então, não apavora, não, tá? Deixa fluir a vida. Olha a carta da água doce. Fala do fluir a vida. As coisas vão passando, né? Mesmo quando o rio passa, né? O rio é um rio de água doce. A gente não tá falando de mar aqui, nós estamos falando de água doce. Mesmo quando as águas voltam, né? O rio vai passando. Mesmo quando ela volta pela segunda vez, ela nunca passa da mesma maneira que antes, não é assim? Então, você tem que pensar que as coisas estão sempre renovando. E mesmo em momentos de tristeza, se você não estiver passando numa fase boa da sua vida, é uma ótima oportunidade aí pra você sair. Quem sabe, nesse momento, você não vai aí tomar um banho de rio, você não vai dar um tempo pra sua cabeça, né? Pra aqueles que têm oportunidade até mesmo de tomar um banho de rio, mamãe Oxum tá dizendo que você, se você puder fazer isso, você vai conseguir curar até mesmo alguns corações feridos aí. Você vai deixar essa tristeza passar, tá? Um outro alerta muito importante que ela tá trazendo aqui nesse momento, porque parece-me que tem algumas pessoas aí que estão passando por uma situação meio tensa aqui, ó. A carta do veneno. Tá falando aqui de um certo perigo que alguns aí estão passando, tá? Não é pra todo mundo, gente. Quando a gente traz uma leitura dessa generalizada, é um alerta, mas a gente não quer que ninguém fique apavorado. Porque aí vocês veem uma carta dessa de veneno, você fala assim, ai, pelo amor de Deus, a Renata trouxe isso, né, já tá falando que a gente tá em situação de risco. Não, às vezes até por inocência vocês caem aí numa situação perigosa, no sentido de vocês, por inocência, ingenuidade, acabam se colocando em situações de falar palavras que, tipo assim, abrir mão, colocam os sonhos de vocês na mão de pessoas perigosas, abrem o jogo pra pessoas que não querem tanto o bem de vocês, entendeu? Então, cuidado pra não saírem abrindo a vida de vocês pra pessoas que não, sabe, não tão querendo o bem de vocês, tá certo? E por outro lado, se vocês ficarem sabendo de coisas que não são tão interessantes assim, não repassem, sabe? Não saiam vibrando aí também. Ih, eu fiquei sabendo disso, né? Não usem disso pra espalhar. Nós estamos numa época agora até mesmo de vacina. Então, o que é a vacina? A gente ia aplicar um pouquinho do veneno pro organismo da gente usar isso como anticorpo. Então, usa isso que fizeram com vocês como antídoto. Não sai espalhando. É meio isso, sabe? A carta da espada aqui, o que é que isso traz pra vocês? Pede que vocês cortem essas energias negativas, né? A espada vem pra cortar. Cortar as energias negativas e os desafios que vocês estão passando. Porque vocês têm o poder de tirar da sua frente aquilo que atrapalha vocês. de forma honesta, de forma ética. Aquilo que veio pra vocês, cortem de forma honesta, de forma ética. Porque a espada traz essa simbologia da lei, de cortar. Então, cortem aquilo que atrapalha vocês, tá? Se vocês estão se auto-sabotando nesse momento, cortem isso. Inclusive, como eu falei, atitudes pessoais de auto-sabotagem, né? Agora, por outro lado, se tem alguém na sua vida sendo invasivo, chegando aí meio na maciota pra pegar informações de vocês, pra aproveitar que vocês são bons de coração, né? Boas de coração. Que vocês estão sempre ali disponíveis pra ofertar a amizade de vocês, pra fazer tudo que essas pessoas pedem. Sabe aquela pessoa que sempre chega pra pedir alguma coisa? Que nunca aproxima de vocês pra ofertar nada. Mas sempre vem atrás e vocês até já desconfiaram. Hum, pessoa chegou, pode saber que é pra pedir alguma coisa. A intuição de vocês já até aguça isso, né? A pessoa nunca vem atrás de mim, mas quando vem, pode saber que é pra pedir alguma coisa. Então, se vocês têm essa pessoa sendo muito invasiva na vida de vocês, gente, Oxum pede que vocês coloquem limites. E mostrem que vocês também são fortes. Mostra pra essa pessoa que vocês também já reconheceram que, ó, tem alguma coisa errada aí, né? Eu não quero isso na minha vida, não. Eu também tô botando limite, sabe? Eu não quero. Eu também tô mostrando que, olha, eu posso ser boa, tá? Mas de boba, eu não tenho nada. E eu não quero mais isso na minha vida, tá bom? Então, coloquem esses limites na vida de vocês, porque os maiores beneficiados serão vocês mesmos. A carta da flecha é bem interessante, principalmente porque vocês saíram com a carta do pente dizendo que tem algumas coisas que ainda estão confusas no pensamento de vocês, né? Para cada um, como eu falei, vai refletir numa área da vida que vocês estão passando e vocês estão aí meio sem saber que atitude que tomam, né? Ainda confusos, se auto-sabotando, cobrando demais uma postura de vocês, se culpando demais, talvez, de alguma situação. E a carta da flecha diz o seguinte, Quando a gente vai jogar uma flecha, você tem que primeiro puxar o arco pra trás, não é? A flecha fala exatamente isso, pra você ir pra algum lugar, primeiro vocês têm que direcionar. E nesse momento, vocês não sabem nem pra onde estão indo. Olha o pente trazendo a confusão. Então, Oxum pede que vocês primeiro direcionem a vida de vocês, os objetivos de vocês. Olha aqui. Primeiro pensem aonde vocês querem ir. Lembra da carta da gestação? Dizendo que não dá pra agir precipitadamente, que tudo tem um tempo, que na hora certa vocês vão saber o que vocês têm que fazer. Então, parece que as coisas de vocês ainda estão soltas, né? A coisa ainda não tá muito bem direcionada. Carta do pente, novamente, a energia do pente. Então, Oxum pede que vocês traçem uma reta, uma reta com o arco e a flecha, pra aí sim vocês direcionarem isso atrás da conquista dos objetivos de vocês, tá? Então, essa carta pede força, foco e confiança, certo? E aí sim, vocês vão poder fazer as escolhas que vocês querem. Tá vendo que tem vários caminhos aqui nessa carta? Tá vendo? Vários lagos aqui. É como se vocês tivessem que escolher exatamente qual caminho que vocês vão seguir, né? Tipo, olha, eu vou por esse caminho, eu vou pelo de cá. Vocês é que vão fazer essa escolha. Agora, ah, Renata, mas qual caminho que eu vou seguir? Ué, pra cada um esse caminho vai ter um... Ai, perdoe, engasguei. Pra cada um esse caminho vai significar e vai depender da escolha que vocês quiserem, daquilo que vocês quiserem. Olha por que que saiu aqui. Cadê a carta que nós... Ah, tá aqui. Ai, peraí, gente. Uta, esse celular eu sempre deixo ligado. Ele apita a síria ali. Depende da direção que a flecha de vocês for guiar, né? Então, aí que vocês vão saber dessa escolha aqui, tá certo? O melhor de tudo, gente, o que mais importa saber é que independente da escolha que vocês fizerem, vocês estão sob proteção. Vocês têm proteção dos orixás, dos guias de vocês e mesmo que vocês estejam passando por alguma dificuldade nesse momento, essa carta vem como um grande tranquilizante, dizendo que tudo vai ficar bem porque a vontade divina é maior e sabe exatamente o que é melhor pra vocês nesse momento. Então, sintam-se protegidos e abraçados pela força maior nesse momento, tá? E além de tudo, né? Além de tudo isso aqui, vocês também saíram com a carta do poder, né? Olha que coisa mais linda. Então, gente, tá tudo nas mãos de vocês. O poder tá nas suas mãos. Vocês têm que agir com responsabilidade pelo aquilo que vocês vão fazer, né? Porque vocês têm o domínio de tudo. As suas palavras têm poder. As suas ações têm poder. Então, aproveitem esse momento de muita energia de realização, de concretização pra que as ações de vocês estejam a favor de vocês e a favor, claro, de tudo que rodeia vocês. Porque as nossas ações, gente, não trazem implicações só pra gente, mas pra todas as pessoas que estão ao nosso redor, que a gente vive numa comunidade, digamos assim, né? Aquilo que a gente age hoje repercute em volta do nosso pai, da nossa mãe, dos nossos filhos, que seja do nosso ex-marido ou da nossa ex-mulher, né? Das pessoas que nos rodeiam. Então, tomem cuidado com as decisões. Por isso que aqui veio dizendo pra pensar, pra colocar as nossas ideias em ordem, pra não agir precipitadamente, porque a gente é que vai repercutir em cima disso depois, pra agir com calma, né? É aqui, ó. A espada pra cortar o que não tiver com alinhamento e principalmente pra direcionar. Mas o bom de tudo é que eu falei. Vocês estão sob proteção de guias e orixás e vocês têm o poder pra decidir aquilo que vocês quiserem. Isso é bom, né? Bem bacana o recado de vocês hoje, né? Gostei demais. O chum veio poderosa, como sempre aí. Bora, então, pra quem escolheu o girassol de tecido, então. Vamos lá ver qual é o recado de Oxum pra vocês. Vamos lá. Carta dos ovos. Que bom. Temos um novo início. Carta dos grãos. As pedras. Ih, inveja. Sai pra lá. Amor. Eita, tem alguém aí cobiçando o que é seu ou quem é seu ou quem está com você. Vou falar quem é seu porque ninguém é de ninguém, né? Quem está com você. Ou, às vezes, o que é seu, né? O que você conquistou pelo seu coração. Às vezes, é um bem material seu que você conquistou e é seu de coração. Podemos falar, assim, carta do conselho. Será que você tem que procurar aconselhamento aí com runas, com as cartas? Ou com alguém que você goste? Segue a sua intuição. Ih, que tiragem legal. Lírios. Gente, as cartas de Oxum são muito lindas. A pomba e a fé. Muito linda, muito linda, muito linda. Gosto demais dessas tiragens. São muito, muito fortes. Bom, vamos lá, então. Deixa eu entender aqui o que está trazendo para vocês. É, vamos começar daqui mesmo porque essa carta já fala de inícios, né? Eu gosto muito dessa abordagem aqui da carta do ovo. Por que é que a gente pensa, né? Se a gente estiver falando de... Tanto faz. Se a gente imaginar um casulo de borboleta, né? Onde está ali a lagarta e logo depois vai brotar uma borboleta. Ou um ovo mesmo, né? Que vai sair daqui um pintinho. Ou qualquer outro animal que brote aí de um ovo. A vida sempre sai de dentro para fora. Não adianta a gente furar para o pintinho sair antes da hora. Ou a borboleta sair dali. Não adianta a pressa, né? A gente mata aquela vida que vai estar ali dentro. Não é assim? Então, a gente tem que esperar o tempo certo para tudo. Então, está previsto um grande início ou um reinício na sua vida. O Shum traz isso para você agora. Tá certo? Então, tem... Ela está trazendo inícios para a sua vida. Fala que você vai iniciar novos projetos. Novos projetos ou novos amores, tá? Então, se você está aguardando para que chegue um novo amor na sua vida, sim. Ela já traz essa energia. Renata, eu posso considerar que seria uma reconciliação? Porque eu estou aguardando? Sim. A gente pode pensar em termos de um novo amor ou de uma reconciliação. Não há problema, tá? Inclusive, a gente já vê a energia de casal aqui, né? Temos dois ovos. Então, beleza. Estamos falando de novos amores ou de uma reconciliação para um casal, né? Duas meninas, dois meninos, um casal, menino e menina. Não altera. Mas também novos projetos profissionais, tá? A vida, então, está abrindo para você um novo projeto, que pode ser um novo trabalho, chegando. Se você está na energia de começar um... Ah, Renata, eu estou estudando para passar num concurso. Estou esperando para ser chamado para uma proposta de trabalho. Seja o que for, gente. É início. É início e coisa nova em qualquer área da sua vida. Novos projetos, novos amores. E a vida, então, pede através de o Shum para você se abrir para novas aventuras. Porque o mundo está te convidando para isso. Então, já começamos com uma energia para lá de favorável. É para você se agarrar a essa energia porque a coisa está fluindo para você. É isso que você tem que entender, tá? Aqui a gente vê também uma outra energia falando de inícios. Por quê? A gente vê grãos aqui, parecem-me grãos de feijão branco. Sei lá, sou muito entendida dessas questões de plantação, não. Mas me parecem grãos de feijão branco. Se não for, a energia é essa, é isso que está valendo aqui. E o que o grão fala? Exatamente de estar brotando um alimento. Falamos de energia de inícios, da mesma forma, né? E os grãos estão aqui exatamente para te falar que tem coisa sendo germinada. São início o quê? De uma nova planta que vai nascer. Então, aqui a gente vê energia concentrada de coisa fazendo brotar para vocês. Então, nesse momento, você está com muita energia acumulada, precisando ser liberada aí para criar, viu, gente? Para agir aí no mundo. Então, tudo tem um começo. Aqui está pedindo para você cultivar algo, para você colher com muita prosperidade daqui a pouco. Só que o que está me vindo aqui de energia, gente, bem forte até para falar a verdade, é o seguinte. Parece que vocês estão na expectativa de que algo comece, tá? Olha aqui, ó. A gente tem a energia do ovo esperando, né, que uma nova vida comece. Ao mesmo tempo, tem os grãos aqui esperando para germinar. Mas é como se vocês estivessem só na expectativa de que a coisa flua e ao mesmo tempo a coisa não está andando. Não sei. Parece que tem algo travando aqui. Bom, temos algumas dificuldades aqui, tá vendo? As pedras. E aqui a gente vê pedras em formatos diferentes, numa energia de que você põe uma e daí a pouquinho você vem, equilibra a outra e a coisa está meio assim. Tem uma pedra dourada aqui em cima como se fosse uma pedra de ouro. Então, essa carta me traz algumas pequenas dificuldades que vocês estão tentando ultrapassar com fé aí, né? E passo a passo vocês estão equilibrando até chegar lá. Até chegar, vamos dizer, nessa pedra de ouro aí, tá? E Oxum, então, pede que vocês não desanimem, mesmo que vocês estejam tendo algumas dificuldades aí para germinar essas ideias, né? Para a coisa fluir aí até chegar, vamos dizer, hipoteticamente nessa pedra de ouro aqui no final desse equilíbrio aqui, né? Que vocês estão fazendo, tá? Oxum pede, não desanima, porque vocês vão alcançar o final dessa jornada. Tá difícil equilibrar? Tá, tá, tá vendo? Pode ser que vocês estejam tendo essa dificuldade porque vem essa cartinha da inveja aqui, né? Lembra que eu falei? Essa inveja pode estar conectada ao amor aqui. Tem alguém cobiçando a pessoa que você ama, dificultando essa pessoa de entrar na sua vida. Então, pode ser que alguém esteja paquerando a mesma pessoa que você gosta e aí essa pessoa não está vindo para o seu caminho. Ou, se é uma pessoa de uma reconciliação, ela está de olho e fazendo de tudo para essa pessoa não vir para a sua vida. aí vocês vão me falar assim, Renata, pode ser trabalho? Gente, eu não mexo com o trabalho. Então, eu não entendo nada dessa energia. Eu sei que existem pessoas que fazem, mas eu não acesso esse tipo de energia. Então, às vezes, mesmo quando a pessoa vem para fazer leitura individual comigo, eu sempre falo, gente, eu não... Ah, você pode puxar nas cartas se teve trabalho? Eu não sei. Porque é uma energia muito densa, muito pesada e eu não acesso isso. Não acesso porque isso vem para mim e eu estou fora, entendeu? Mas que existe? Existe, claro. Existe o bem, existe o mal. Só que eu não vou acessar isso nunca. Tá bom? Mas eu acredito piamente que aquilo que é feito depois de um certo tempo desfaz. Porque eu acredito no livre-arbítrio, então, de uma certa forma, isso uma hora cai. Tá? Então, paramos por aqui a conversa. E pode ter alguma coisa? Pode, porque tem cartinha da inveja. Mas fiquem tranquilos, porque eu sempre acredito que depois de uma certa hora a coisa reverte para o nosso lado. Tá bom? Porque aí a pessoa fica livre da energia que foi feita de uma forma não muito legal e aí recupera-se o direito ao livre-arbítrio. Você agir da maneira que você quer. Entenderam? Até aí. Então, sim. De repente, pode ter sido feito alguma coisa ou, de repente, tem alguém que nem usou de outros artifícios, não, mas está ali só de ferrinho de dentista, cutucando, fazendo pressão, marcando ali, né? Homem a homem ali, igual no futebol. Amolando, dificultando que a coisa venha para o seu lado. Porque a cartinha da inveja pode ir falando aqui que alguém pode estar querendo algo que você tem e que ela adoraria ter. Que pode ser uma questão de trabalho, uma vaga que você está pleiteando, uma pessoa que você gosta, né? Porque ela veio aqui, ó. A serpentezinha está aqui, bonita, né? Então, alguém pode, sim, estar querendo algo que você tem, como eu falei, uma questão profissional, uma questão pessoal. A pessoa pode adorar as roupas que você veste e aí você vai trabalhar com a roupa e na semana seguinte a pessoa está com uma calça parecida com a sua, comprou uma bolsa igual a sua, cortou o cabelo do jeito que você corta. Quem nunca, gente? Mulherada aqui vai me falar isso nos comentários depois, não é? Nós já não passamos por isso? Na semana seguinte a casa dela está pintada da cor que você pintou, ela comprou as coisas do jeito que você fez, está com a unha da cor que você está. Aí ela se esmode de gostar da mesma pessoa que você gosta, está batalhando pela mesma e assim vai, né? Só que Oxum pede para você não se deixar contaminar com essa inveja porque é o outro que está preso nesse sofrimento e não você. Então, apenas faça o seu melhor e dê a oportunidade para que o outro também faça o mesmo. Confie em você e que nenhuma inveja vai atingir o seu caminho. Espalhe o seu melhor e o melhor sempre virá, tá? Larga a mão disso, gente, porque se a gente se juntar a esse sentimento do outro, aí sim, aí a nossa vibração baixa e a gente só vai atrair o mesmo sentimento. Pelo amor de Deus, larga a mão disso, hein? Lembra que a gente sempre fala que a gente só atrai o mesmo padrão que a gente está. Não dá para juntar com a energia do outro. Pelo amor de Deus, tá bom? Esquece isso. Lembre-se que a gente tem proteção, olha aqui, a última carta é a carta da fé, tá? Segue a intuição de vocês, esquece o resto. Cartinha do amor, então, fala que tem coisa boa chegando para o caminho de vocês, tá? Tede que vocês continuem fazendo tudo o que vocês fazem com o sentimento de amor no coração, seja as questões de trabalho, dediquem aquilo que vocês fazem sempre com amor. E, claro, falando de amor, aqui está dizendo para quem quer que um novo amor está surgindo na sua vida também, tá? E aproveita esse momento também. Então, é lógico, um novo amor está surgindo para aqueles que estão sem nada ou aquele amor que você quer está chegando ardendo aí para o seu caminho. Então, deixa para lá. Deixa, porque isso aqui não é forte o suficiente para desviar do seu caminho, não. É aquilo que eu falo com vocês sempre. Aquilo que está destinado para vir para o caminho da gente pode até desviar, mas o que é da gente vem para a mão da gente. Ok? Toma posse. Toma posse, porque o que é da gente vem para a gente. Carta do Conselho está falando o seguinte, olha aqui, a gente vê um jogo de búzios bacana aqui. Ah, eu acho um barato búzios, gente. Eu não sei julgar não, mas admiro quem joga e acho muito preciso. A carta do Conselho aqui traz para vocês que é uma ótima oportunidade agora, nesse momento, para vocês pedirem conselho para alguém próximo de vocês, em quem vocês confiam muito. Renata, vale um grande amigo, uma grande amiga? Vale a minha taróloga predileta? Não precisa ser eu não, gente. É alguém que vocês confiam mesmo. Estou falando de boa. Claro que vale. Vale o meu anjo de guarda? Posso fazer uma oração para ele, pedir um sinal na madrugada? Vale. Vale a minha mãe, vale a minha madrinha, vale a minha melhor amiga de infância? Vale. Porque conversar com as pessoas sempre traz ideias para a gente, abre a mente da gente, tá? Escute alguém do seu entorno aí, é o Conselho de Oxum, tá? Porque isso vai te abrir muito a cabeça, nesse momento desse desafio que você está passando, tá certo? E é exatamente o que traz também, olha aqui, a carta da intuição de vocês. Vocês vão estar com a intuição muito aflorada nesse momento, tá? Então, confie na sua intuição também. Eu acho, né, e tenho quase certeza aqui, que vocês já sabem alguma resposta aí que vocês estão buscando. Tem algo que já está até bem claro para vocês. O Oxum já me traz aqui que está. Mas, por algum motivo, vocês estão desacreditadas nisso. É por isso que vocês talvez devessem pedir ajuda aí a alguém que vocês confiam muito. Essa pessoa só vai vir para bater o martelo e vocês vão falar assim, é, acho que bem que eu já sabia mesmo, mas eu precisava ouvir de você isso. Sabe aquela coisa? Eu sinto isso porque, assim, às vezes eu tenho clientes que já voltam com uma certa frequência nas minhas consultas aqui e falam assim, ah, eu já tinha ouvido isso no seu baralho esses dias, na leitura geral, mas eu precisava ouvir isso da minha energia. Aí eu morro de rir. Que eu falo, tá, agora você confiou? É, agora eu confiei porque você falou. E aí que tá. Eu até brinco que eu falo assim, gente, cuidado, a carta não pode ser muleta. Mas eu entendo. É porque a pessoa confia naquilo que eu estou falando e veio que só para ouvir do mentor dela falando comigo, através de mim aqui. Mas vocês têm que aprender a ouvir a intuição. Olha, aqui é o terceiro de olho. O terceiro olho de vocês já abertinho ali, tá vendo? E aqui Oxum me traz. É isso mesmo que vocês estão achando, que vocês estão sentindo. Então, confiem e ajam conforme a sensibilidade de vocês estar mandando. Escutem-se. Se deem a confiança necessária nesse momento. Vocês já sabem aquilo que vocês precisam fazer, tá? Ela tá me dizendo aqui que vocês já sabem, que vocês estão certos nisso que querem. Então, confie, tá bom? Carta dos lírios aqui traz aí a calmaria das águas pra vocês, tá? Ela limpa tudo aquilo que nos dói nesse momento. Agora, pede que vocês cuidem um pouquinho mais de vocês nesse momento, tá bom? É um momento de vocês cuidarem de si mesmos, de se escutarem. Olha aqui, se não é a resposta, gente. De receberem uma massagem, de relaxarem, de irem a um salão de beleza. Olha aí, tá na hora de chamar a melhor amiga pra ir pra um spa, de passar uma tarde, de irem pra uma cafeteria, de fazerem a unha. Aquele momento, amiguinhas, né? Vaza pra um canto, vocês duas aí, passem um dia juntas. Agora é hora de vocês perceberem que vocês merecem de se darem esse prazer aí, né? De serem mais gentil com vocês mesmas. Vocês merecem confiar em vocês mesmas nesse momento, né? Carta da pomba da mesma forma, olha aqui. Olhem mais pra simplicidade das coisas e sejam mais generosos com vocês mesmos e com os outros. É o momento de vocês não se preocuparem com as coisas superficiais. Sabe, a pomba, o que é o nome dela? É a pomba da paz, então é o momento de vocês terem paz, né? A pomba fala o seguinte, gente, tem hora que é melhor ter tranquilidade do que ter razão. Olha ali, eu vou até subir a imagem aqui um pouquinho. O que é que nós começamos a leitura hoje falando? Ser feliz ou ter razão? Não é isso, gente? Então não discutam, evitem conflitos, a carta da inveja. Larga pra lá, harmonizem as emoções de vocês pra vocês conseguirem ter conversas maduras com os outros, pra enfrentar os desafios que a vida traz pra vocês, né? Larga pra lá. A gente chega numa fase da vida que deixa o outro babar na orelha. Ah, Renata, mas isso aí é ficar falando amém, meu sangue ferve, eu não dou conta disso. Tá bom, mas é o que eu falei, não é a gente abaixar a cabeça, é a gente entender que a maturidade traz pra gente, que a gente simplesmente dá um riso de canto de boca e mostra a indiferença. Sai, tipo assim, aham, é isso que você acredita? Beleza, eu sou superior a você, eu não preciso disso, né? E tenham fé, tá? Oxum pede que vocês tenham fé em si mesmo, nos caminhos que vocês escolheram viver. Confiem na força divina porque ela tá a favor de vocês, agindo pra que tudo flua bem na sua vida. Conectem-se com o divino, meditem, apoiem-se na sua fé pra seguir adiante. Vocês não estão sozinhos, não mesmo. Ela tá com vocês, tá? Confiem na intuição de vocês, tirem um tempo pra vocês se aconselharem com os amigos, pra vocês terem paz, pra vocês cuidarem de vocês. Porque quando a gente tá também com a energia bacana, né? Que a gente se conecta, até mesmo a questão da inveja, né? É lógico, a inveja a gente passa toda hora, sempre tem alguém querendo ser a gente, querendo ter aquilo que a gente tem, mas não quer calçar a sandália que a gente calçou e nem tropeçar nas pedras que a gente tropeçou, não é assim? Isso vai ser ao longo da vida. Mas se a gente tiver com a energia da gente trabalhadinha, com as orações da gente em dia, né? A gente pelo menos se blinda com o escudo protetor e a gente vai seguindo. E a gente continua emanando amor, emanando amor. Como o lado de lá não vai estar numa energia compatível, é meio que a gente tá com um escudinho aqui, ó. Vem cá, bateu, voltou, tá? E é isso que eu desejo pra vocês. Oxum também deseja e manda as melhores vibrações. É isso que a gente manda daqui. Eles mandam coisa ruim de lá e a gente vibra amor daqui pra vocês e energias bonitas, viu? Beijo grande no coração de vocês e a gente segue daqui com a melhor energia. Até o nosso próximo encontro, então. Beijo grande. Tchau, tchau, CDA.